O assunto de agora é a produção pecuária num dos mais belos biomas do mundo, o Pantanal, a maior área alagável do planeta. Poucos sabem, mas o Pantanal é um dos maiores celeiros de cria do Brasil e possui um rebanho bovino estimado, segundo a Embrapa Gado de Corte e Embrapa Pantanal, de quase 4 milhões de cabeças. A bovinocultura pantaneira existe há cerca de 300 anos e os primeiros animais vindos lá da Península Ibérica, perto do Mar Báltico, foram trazidos pelos portugueses e pelos espanhóis. Houve uma seleção natural ao longo do tempo e, por incrível que pareça, a título de curiosidade, o Gado Pantaneiro é considerado o maior bombeiro, o maior brigadista da região, já que ele se alimenta de capim e material orgânico, diminuindo os riscos de grandes incêndios. E histórias à parte, o fato é que o rebanho bovino pantaneiro tem sido alvo de interesses por parte do consumidor que busca um alimento mais natural e saudável possível, desde que ele venha de fazendas sustentáveis e o número de propriedades certificadas praticamente dobrou de um ano para o outro. Bom pessoal, criada em 2001 por um grupo de fazendeiros pantaneiros, a Associação Brasileira de Produtores Orgânicos, é uma dessas batalhadoras do reconhecimento da carne bovina do Pantanal. Somente no ano passado, pessoal, mais de 40 mil animais, 40 mil cabeças foram abatidas e certificadas pelo programa, o triplo de cabeças em relação ao ano anterior, em relação a 2021. E os fazendeiros receberam uma boa remuneração por isso, cerca de R$ 120,00 a mais por cabeça. Eu vou agora até a capital morena, até Campo Grande, para conversar com o Eduardo Cruzeta, ele que preside a associação e está conosco ao vivo nesta manhã de segunda-feira. Eduardo, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boa Eduardo, que é meu conterrâneo. Bom dia. Olá, bom dia Mauro, bom dia aos telespectadores, a toda a comunidade do nosso agronegócio. É um prazer estar aqui hoje, poder falar um pouco do nosso programa, um pouco do Pantanal e mostrar para as pessoas o que a gente vem fazendo aí com a pecuária pantaneira. Um prazer, obrigado Mauro por convite. A gente que agradece o Pantanal, que é um dos biomas mais... Os holofotes, eles sempre estão em alguns biomas, aqui no Brasil, onde é que eles estão? Amazônia e Pantanal. É ou não é? Então, produzir nessas regiões requer um cuidado absoluto, né? E o que a gente quer agora é colocar a mostra que a gente precisa descriminalizar o produtor rural, que vive em sintonia com essa produção de carne há muito e muito tempo. Por exemplo, a BPO foi criada há mais de 20 anos, né, presidente Eduardo? Explica para a gente como é que foi ao longo desse tempo, o que o produtor rural, o que o consumidor, o que a comunidade, a sociedade precisa enxergar da região pantaneira. Isso, a BPO, ela foi criada em 2001 com foco nessa questão de fazer uma produção que fosse reconhecida pelo consumidor. A BPO é uma associação que o objetivo dela, a missão dela é trazer retorno, trazer valorização para o produto do pecuarista, né, dos seus associados. Nós não temos viés político de demandas por questões sociais ou as demandas tradicionais que todos nós, toda a sociedade tem, né, com relação à política. A BPO, ela nunca foi, nunca teve essa missão, esse foco. A gente sempre foi focado na questão de trazer valor para o consumidor, que é através do reconhecimento do nosso produto, dos processos de certificação, né. Na época, lá, em 2001, logo que foi trazido o protocolo de produtos orgânicos para o Brasil. E nós entendemos lá, na época, a BPO entendeu que o Pantanal já fazia carne orgânica. Só precisava certificar isso, acreditar, né, e colocar o selo e levar para o mercado. E aí, ela vem desenvolvendo, então, ao longo de todo esse período, uma expertise em fazer essa organização da cadeia produtiva de forma a trazer essa comunicação entre o consumidor e o produtor rural e valorizar o nosso produto. É verdade. Eu mesmo acompanhei a inauguração da BPO. Na época, se eu não me engano, foi pelo Omerinho, o Figliolini, se eu não me engano, né, que era o presidente da associação. Foi um dos precursores que eu tive. Eu tive no dia de campo, fui lá, divulguei, ajudei. Enfim, porque eu sou apaixonado, eu sou pantaneiro. Não tem como, né, Eduardo? Eu sou pantaneiro, você é pantaneiro. A gente sabe da importância dessa região e sabemos do compromisso do pantaneiro, do homem, daquele bioma, em produzir em respeito ao meio ambiente. Tem gente que fala, ah, Pantanal... Gente, se eu soubesse a dificuldade, que é na época de cheia, na época de seca, é difícil produzir naquela região. Mas o próprio boi, essa sintonia entre meio ambiente e produção de carne, funciona de uma forma tão bacana, tão bacana, que quem come uma carne pantaneira não quer saber de outra coisa, nunca mais, né? E uma dessas conquistas ao longo desses mais de 20 anos, o Eduardo, foi justamente a criação desse certificado, né? A concretização dele. E olha só, gente, no ano passado, 40 mil cabeças pantaneiras já foram abatidas nesse certificado e houve o dobro de fazendas certificadas também. Foi isso? Isso mesmo, perfeito. Você falou aí muito bem, Mauro, bem lembrado dessa questão da dificuldade que é produzir no Pantanal, como é no Brasil em geral. Mas a gente falando de Pantanal, a gente tem dois extremos. É o período de cheia, que é muitas águas, período de seca, que é bastante seco. Ele tem uma situação seca bem pronunciada no Pantanal. Nesses últimos anos, isso foi agravado por um ciclo de seca muito forte que atingiu toda a região central do Brasil. E no Pantanal isso é mais pronunciado ainda. E a gente vem, então, chegamos a esse protocolo, que é o da carne sustentável do Pantanal, que é um protocolo que a BPO desenvolveu. Depois desses 20 anos, praticamente 20 anos de experiência em tratativas, em certificação com o nosso processo, o protocolo orgânico, que é federal, nós entendemos que havia necessidade de criarmos um protocolo próprio nosso, um protocolo do Pantanal. E aí, a gente desenvolveu esse protocolo, que é a carne sustentável da BPO. E para fazer esse certificado, a primeira exigência do protocolo é que esses animais têm origem no Pantanal, que sejam provenientes de fazendas pantaneiras. Isso é um processo, sabe, Mauro? A gente hoje está com esse protocolo e nós temos um objetivo futuramente, que estamos trabalhando nele, que é de criar o protocolo de indicação geográfica da carne pantaneira. Já é um processo mais avançado, vai ser mais elaborado e já é um selo que pode ter reconhecimento internacional com relação a isso. Nossa, que legal! Então, esse é o processo. E 20 anos é bastante, porque a gente tem uma coisa. O produtor rural pecuarista brasileiro, em geral, não tem essa vocação de associativismo. Isso não é muito da nossa cultura brasileira. Mas, nos últimos anos, isso tem sido modificado. O produtor tem começado a entender a importância de estar dentro de associações, dentro de cooperativas, que no sul do país funciona muito bem. Lá isso já é mais desenvolvido. E, então, isso está começando a mudar. E a gente está sentindo, assim, esse crescimento que a BPO teve recentemente, um crescimento muito grande, que foi estimulado pelo incentivo fiscal, que nós conseguimos aí essa concessão do governo do Estado, que é um reconhecimento pelo modelo produtivo que o Pantanal exerce, que a gente transformou em protocolo. E, então, nós estamos buscando esse avanço. Para quem não sabe, esse protocolo, pessoal, o primeiro do Brasil, o primeiro do Brasil a inserir a conservação ambiental numa certificação de raças bovinas. Olha a importância da sustentabilidade ajudando na perpetuação e no crescimento da produção de alimento sustentável, no caso, o Pantanal, não é, presidente? Sim. O nosso protocolo, Mauro, só um detalhe que eu vou te corrigir, é o seguinte, não tem raça bovina, não está associado com ele. Isso, às vezes, a gente se confunde com essa informação porque existe um projeto muito interessante, muito grande, que é de resgate da raça bovina pantaneira, que, como você bem mencionou, ela chegou com os espanhols, os portugueses... O curraleiro, né? Primeiras entradas no Pantanal. É uma história maravilhosa, muito linda, e que a Embrapa, junto com a Universidade Estadual aqui, estão fazendo um lindo trabalho, que é de resgatar essa raça, que são taurinos, né? Bostauros, que vieram 300 anos atrás, e esses animais, eles acabaram se estabelecendo no Pantanal, os índios da região ficaram criando eles durante o período, e depois eles cresceram, e durante muitos anos eles tiveram presente, foram, foram, eram bovinos do Pantanal mesmo, né? Até a chegada do Nelore. Quando houve a chegada do Nelore, isso foi se alterando, por razões aí de produtividade e tudo. Mas é nesse sentido, então, que eu queria deixar isso claro aqui, que a questão da raça hoje, ela não é uma exigência do nosso protocolo. Pode ser um Angus, pode ser um Brangus, pode ser um Rereford, pode ser um Nelore, pode ser qualquer uma. Exatamente, né? E no Pantanal a gente tem hoje a base com matrizes Nelore, e muita gente fazendo cruzamento industrial com Angus, através de disseminação artificial. O Leonardo, o Leonardo Leite de Barro. Meu amigo! Faz um trabalho, assim, fantástico. Conexão Delta G. Com o Rereford. Exatamente. Então eles fizeram uma base de, 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 Prafford, na verdade, né, que já são animais cruzados para serem adaptados à nossa região, ao nosso clima. E tem um trabalho também sensacional. E aí tem o bovino pantaneiro, que está sendo resgatado aí pela universidade. E eu acredito que futuramente a gente deve ter bons resultados com a introdução dessa raça também. É, rapaz. O Eduardo me lembrou agora de um local que eu sou apaixonado, aprendi a conhecer, conhecer bastante e entender a importância do homem do campo, o homem pantaneiro lá, fazendo a rancharia, né. Você lembrou do Leonardo Leite de Barros, irmão do meu saudoso amigo, Luciano. Ei, Luciano, o maior apaixonado por cavalo pantaneiro do mundo. E eles são os precursores do Conexão Delta G. Eles que fazem parte da família lá do doutor, também, do saudoso doutor Abílio. São sobrinhos do Manuel de Barros. Quem é que não conhece os nossos maiores poetas da história? Enfim, oi tá. Me explica rapidamente como é que funciona esse programa. E queria que você falasse, eu vou mostrar umas fotos agora, a proposta da BPO, pessoal, é que você faça também uma semeadura. Olha só essa imagem aí, ó. E olha a área de alimentação. E você vê, ó, a natureza do lado, árvores, bem-estar animal. E tem capinha ali naquele meio. Essa é uma das propostas de vocês. E me explica como é que funciona. Quem pode participar, algum pecuarista pantaneiro que esteja nos assistindo? O Eduardo. Mauro, o nosso protocolo, ele basicamente é o modelo produtivo tradicional do Pantanal, que a gente transformou num protocolo de produção, que você tem passos ali, processos. A gente traz questões de boas práticas agropecuárias. A gente tem um foco muito forte na rastreabilidade desses animais, o que é muito importante para nós todos, desde a origem dele, né? Da fazenda de origem. A gente tem, então, também essa questão da certificação disso, que é uma auditoria por uma empresa reconhecida, uma empresa de terceira parte, que é reconhecida e acreditada por normas internacionais, que são muito exigentes. E a gente não tem, assim, nada que seja excludente nesse nosso protocolo. O que precisa é o produtor se adaptar, né? Então, é importante essa questão da adaptação do produtor a um processo de certificação. E esse processo, isso aqui que está aparecendo é a pastagem ecológica. Pois é, lindo, achei lindo isso, hein? É muito legal, é um sistema, a pastagem ecológica que apareceu lá atrás, é um sistema de formação de pasto no cerrado, né? Ou, enfim, matas, onde você faz a introdução das gramíneas, do capim, sem fazer o corte rasgo da floresta. Por exemplo, a umidícula, por exemplo, a umidícula, dá para plantar lá? Dá para plantar umidícula, como são geralmente áreas altas, que a gente faz isso, porque é uma área de cerrado, né? E no Pantanal as áreas de cerrado, elas são altas, elas não têm, elas não têm, não têm período de enchente pronunciado, a gente consegue ter outras espécies também, além da umidícula. Eu uso muito pane com maçai lá. Olha! E ação, elas são espécies que são muito produtivas e funcionam nessa área. Aí a sede da Fazenda São Papel do Puristinho, que é de propriedade da minha família, e está há quatro gerações da família, e a gente vem desenvolver todos esses trabalhos aí. Temos uma série, Mauro, de situações até experimentais na fazenda, como a pastagem ecológica, por exemplo, que nós estamos trabalhando, estamos aí buscando um convênio com a Embrapa, e a Universidade Federal, para a gente conseguir, aí a pastagem ecológica, a gente conseguir sistematizar isso de forma que seja feito, mecanizado, sabe? Para a gente poder fazer em grandes áreas, e isso é uma prática que possa ser adotada por mais produtores da região. Que legal! É legal na pastagem ecológica, que ela é uma formação de pasto, que você não tem emissão de carbono. O Brasil, um dos maiores, o maior fator de emissão de carbono que existe no Brasil, é a questão do desmatamento associado à formação de pasto e a queima desse material. Aqui é a nossa prática tradicional, eu formei muita área lá na fazenda fazendo desse jeito, mas a gente conseguiu desenvolver essa metodologia da pastagem ecológica, que você faz essa formação, você não corta todas as árvores, você não queima o material, e a gente tem o pasto convivendo ali com o cerrado, os animais produzindo, e com nada de emissão de carbono dessa floresta. Aí, pessoal, ainda vem gente que desconhece totalmente a nossa atividade de produtor rural, de produtor de alimento, e fala algumas besteiras, ah, o pecuarista é isso, o pecuarista é aquilo. Tá aí, olha esses exemplos maravilhosos, pastagem ecológica, carne orgânica, existem algumas regrinhas sanitárias, nutricionais, por exemplo, rapidamente, que você precisa saber para poder se inscrever nesse protocolo e participar, já tem vários frigoríficos habilitados, eu acho que tem um frigorífico, se eu não me engano, o Friboi de Anastácio, o Friboi de Campo Grande, já batem nesse protocolo de carne diferenciada. Deixa eu me falar uma coisa lá, rapidamente, o presidente Eduardo, o nosso tempo já deu uma estourada aqui, ó, o animal tem que ser crioulo pantaneiro, ele tem que ser recriado e terminado também no Pantanal, é isso? Não, Mauro, no nosso protocolo, o animal pode ser terminado no entorno, no Planalto, né? Que é o nosso, é a tradição da região, né? É verdade, é verdade, é verdade. Pode ser terminado fora do bioma pantaneiro, porque o bioma pantaneiro, ele é uma região mais focada na cria. Isso. E tem essa característica de ser uma região de cria. Maravilha. É que eu conheço, na região, por exemplo, Coxim, Rio Verde, São Gabriel, que é aquela região peripantaneira, Corumbá, Miranda, aqui da UANA, Anastácio, são regiões de Planalto, do ladinho, chama-se peripantaneira, né? Aí o pessoal desmama, sobe a recria e faz a terminação aqui no Planalto. E eu conheço muitos produtores também aqui no estado de São Paulo, esses grandes confinamentos aí que compram, essas desmamas de lá. Agora eu já não sei também se muda um pouco esse protocolo. Aqui em São Paulo, confinador, teria essa... Não, acho que não, porque é um incentivo do governo do MS apenas, né, presidente Eduardo? Isso. Já não seria possível, porque o ICMS é local, né? É verdade. O estado de São Paulo tem outra regra para o ICMS. Mas só lembrando, Mauro, que a tradição pantaneira mesmo, a gente fazia cria aqui, isso fazia 70, 80, 100 anos atrás, e esses animais, a produção pantaneira, ela era destinada, engorda, no estado de São Paulo, Minas Gerais, para abastecer a região sudeste. Então isso foi como começou a pecuária pantaneira mesmo a tomar vulto, né? A ser uma pecuária de vulto e importante para o Brasil. Maravilha. Então na época, nesse passado, era feito dessa forma. Legal. Mais informações, você pecuarista pantaneiro, pode entrar no site da BPO, Associação Brasileira de Pecuária Orgânica, entre em contato com os técnicos do governo de Mato Grosso do Sul e dos frigoríficos mais próximos, que com certeza você vai saber os detalhes aí de como estar inserido a esse certificado maravilhoso, que tem ajudado cada vez mais na evolução da pecuária pantaneira. Presidente Eduardo Cruzeta, obrigado por esse bate-papo, tenha uma boa semana, precisar de divulgar as coisas lindas do meu Pantanal, só acionar a gente no giro, teremos o maior prazer em divulgar para vocês. Muito obrigado, Mauro, pelo convite, pela oportunidade, e certamente teremos muitos momentos aí juntos que tem muita coisa para ser mostrada no Pantanal. Conte com a gente sempre. Um abraço, boa semana.